olá tudo bem com você eu sou o leonardo almeida e esse é o canal top esc neste vídeo de hoje eu quero dar uma dica para você que tem um celular da motorola e esse celular é ele não está carregando corretamente né e quando você liga ele ele liga e desliga e fica piscando a tela e não faz mais nada mais que isso né ele volta para o modo off né ele desliga automaticamente e não liga tá então vou passar aqui algumas dicas para você eu tô aqui com dois modelos da motorola para mostrar para você que todo procedimento que eu for fazer aqui vai dar certo em qualquer celular da motorola que você tem aí na tua casa tá bom pessoal a primeira coisa que a gente deve fazer e verificar é se esse celular está com carga tá verificou que ele está com carga como que eu verifiquei que está com carga coloca no carregador se aparecer ali 100% na tela significa que ele tem bateria então só falta ele ligar então o que a gente vai fazer aqui nesse aparelho tá vamos pelos caminhos mais fáceis tá primeira coisa que eu recomendo você a fazer caso ele não esteja carregando o que que você vai fazer você vai pegar essa chavinha aqui ó do slot do chip né e o que que você vai fazer é pega um cotonete tá eu já falei isso aqui em vários outros vídeos tá mas eu continuo frisando essa ideia aqui para vocês por quê porque é assim que eu sempre faço tá e sempre dá certo em celular que não quer carregar ou que está com alguma falha no conector usb desse aparelho né e aqui pessoal o que que eu vou fazer eu vou enrolar esse algodão aqui ó na ponta do slot aqui para mim executar uma limpeza nessa porta usb aqui aqui para que o celular volte a carregar olha só eu fiz aqui um enrolado aqui com algodão na ponta do e eu vou usar aqui álcool isopropílico mas se você não tiver essa casa você pode usar álcool normal né ou você também pode usar acetona tá não tem problema não eu vou esguichar aqui um pouquinho ó vou enxar aqui um pouquinho caso você for usar e não for espirrando tá se você colocar você tira o excesso aqui tá o que que você faz é limpou ali o que que você vai fazer você vai vir aqui ó na porta usb e vai passar para remover possíveis sujeiras que estejam aqui dentro atrapalhando o carregamento desse aparelho tá impedindo que ele carregue normalmente vou tirar aqui ó se você acha que eu tô mentindo você viu colocando né olha só o tanto de sujeira que você consegue tirar apenas fazendo esse procedimento aqui olha só sai muita sujeira mesmo tá eu não tô brincando isso aqui é sério você resolve muito problema em casa celular que não tá carregando dessa forma aqui de maneira simples e fácil né então pessoal o primeiro procedimento foi esse tá beleza fez isso aqui é deu certo celular voltou a carregar aguarda ele completar a carga e aí vamos para o próximo passo né qual seria o próximo passo carregou a bateria é e ainda o problema continua ele liga pisca a tela e desliga vamos fazer um procedimento aqui bem simples e fácil tá aqui é com o celular o celular não o cabo usb no carregador o que que você vai fazer presta atenção que algo bem simples e fácil né você vai apertar o botão de menos no celular tá bom manter pressionado o botão menos e conecta o cabo olha só vou conectar o cabo aqui olha só automaticamente ele vai entrar aqui nessa tela tá e o que que só se o seu celular não está carregando quando você conecta ele no modo normal faça esse procedimento aqui para você ver se ele não vai carregar ele vai carregar também tá então então aqui o que que eu vou fazer provavelmente na maioria das vezes tá não posso dizer todos os problemas que sejam iguais mas a maioria é crônica tá então quando um motorola dá esse tipo de problema são esses fatores o principal fator é falha no carregamento o segundo é software tá então a gente vai fazer um procedimento aqui que vai melhorar o desempenho do software e possivelmente vai resolver esse problema eu quero muito que ajuda muitas pessoas esse vídeo então o terceiro passo o que que pode ser pode ser pode ser que você deixou o celular cair no chão e ele tenha desconectado uma parte do conector ou da tela ou da bateria aí ele fica ligando e desligando tá mas já a gente vai chegar nessa parte então vamos para o procedimento aqui de software né aqui com o botão menos você vai vir aqui até essa opção aqui ó recovery mode tá aí você vai apertar o botão power e ele vai reiniciar e vai entrar na tela de novo comando tá permaneça com o conector USB no aparelho tá bom pra gente realizar o procedimento ó ele entrou aqui na tela no comando o que que você vai fazer mantém pressionado o botão power dá um toque no menos e no mais ele vai entrar nessa tela aqui aqui nessa tela pessoal o que que vocês vão fazer tá vem aqui nessa opção monte system tá aperta o power e agora você vai clicar aqui no reboot system now clicou aqui no reboot system now o aparelho vai ligar normalmente tá eu espero que ligue normalmente se for isso o problema era uma falha no software e foi corrigido com esse procedimento de remontar o sistema tá a mesma coisa pessoal é nesse outro aparelho aqui esse aqui é o motorola one action e esse aqui o moto g8 tá eu vou apertar o botão de volume menos e vou conectar esse cabo automaticamente ele vai entrar nessa tela de recovery vou apertar o botão de volume menos e vou até a opção recovery mode e ele vai entrar na tela de novo comando quando ele entrar nessa tela de novo comando o que que eu vou fazer eu vou fazer o mesmo procedimento mantém pressionado o power volume menos volume mais entra nessa tela aqui aqui eu vou na mesma opção que eu fui nesse motorola one action tá monte system tá vou apertar o power e esse aparelho aqui vai voltar ao normal né aqui nesse aparelho que já aconteceu outra coisa já entrou em outro problema aqui possivelmente pode ser que seja software né então olha só no meio do vídeo ele apagou a tela e ficou desse jeito olá e esse aqui pessoal ele tava com muita falha no sistema como você viu ele saiu até ela ficou apagada e voltou né então possivelmente resolveu essa falha no software né então agora vou aqui reiniciar o aparelho na opção reboot system no final apertando o botão power e o aparelho vai ligar esse aqui ligou normalmente tá então vamos ver aqui se ele vai ligar normalmente eu espero que dê certo fica nesse vídeo aqui até o final porque você vai ver que você vai resolver esse problema em casa sem precisar levar na assistência técnica tá enquanto o aparelho tá ligando aqui é vou te falar algumas coisinhas aqui que possivelmente possa ser o problema desse aparelho caso você não consiga resolver em casa o que pode ser que esteja acontecendo com o seu aparelho é pode ser a bateria do seu aparelho que já passou do prazo de validade aí né pode ser oxidação ou no conector da bateria ou no conector da tela e você talvez não consiga resolver isso em casa agora vamos para o último procedimento que possivelmente vai ajudar muita gente também aí porque quem é que nunca deixou o celular cair no chão não é verdade então pessoal com o celular virado aqui na traseira dos dois aparelhos é o que eu conselho você a fazer você vai colocar o seu celular em cima de uma mesa reta e o o que 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 você vai fazer tá presta bem atenção nisso aqui para você fazer direitinho para não dar problema tá coloca ele na sua uma superfície bem reta vou colocar ele aqui no meio aqui para mim poder te mostrar ó pessoal é o aparelho o hardware aqui tem um hardware de carregamento desse aparelho né e aqui nessa parte aqui em algum lugar é o conector da do display então o que que você vai fazer olha só dá uns toquezinho aqui ó em cima aperta bem firme mesmo tá ó aperta bem firme mesmo nessas partes aqui porque se o flex da tela tiver desconectado ou com algum tipo de oxidação se você ficar flexionando assim ó pode ser que ele volte a funcionar sem você precisar levar na assistência técnica tá então vai fazendo assim nesse aparelho para ele voltar o flex para o lugar tá caso ele esteja piscando a tela ainda e você não conseguiu resolver com nenhum dos procedimentos mostrado anteriormente você faz esse procedimento aqui tá aqui embaixo também faça isso aqui que eu tô mostrando fazendo para você aperta bem firme mesmo tá não precisa ter medo porque não vai quebrar a tela tá porque ele tá na superfície reta então não vai quebrar não tem problema tá e olha só para você fazer isso você remova a película desse a película não a capinha tá vendo que eu tô fazendo aqui todo o procedimento é sem capinha tá então faça esse procedimento sem capinha fez esse procedimento aqui pessoal de apertar aqui que você faz é tenta ligar o seu aparelho agora para ver se resolve tá bom bom pessoal então era isso que eu queria mostrar para vocês eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo não esquece de clicar aqui em gostei se inscreve no canal e ative as notificações e e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como facebook whatsapp instagram e outras redes sociais aí beleza valeu um abraço e até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri